Em branca da gente, antigamente é só risada Tanta alegria, qualquer palhaço se inspirava Em minha vida, o amor não veio em vão Morena linda, iluminou meu coração O teu perfume semelhante ao de um jardim O teu sorriso, radiava sobre mim A tua boca, mel mais doce que provei Sinceramente, o amor que eu sempre procurei Mas nessa vida tenho muito o que aprender Talvez por isso, não imaginasse te perder Quando me disse, meu bem eu não te amo A dor foi grande, bem maior que um oceano Eu vou deixar você viver a sua vida Vou partir quieto, pois odeio despedidas Sofrer eu vou, isso é realidade Prioridade, pra mim é só felicidade Contigo foram só momentos de emoção Fins de semana, que jamais se apagarão A lua já foi testemunha desse amor Infelizmente, agora é solidão e dor Soledão e dor Soledão e dor Soledão e dor Porro sem rumo, sem caminho, sem você Na minha cabeça, passando coisas nada a ver Pra que chorar, pra te sofrer, não faz sentido Só não suporto, sem apenas um amigo Eu vou deixar você viver a sua vida Vou partir quieto Pois odeio despedidas Sofrer eu vou, isso é realidade Prioridade, pra mim é só felicidade Contigo foram só momentos de emoção Fins de semana, que jamais se apagarão A lua já foi testemunha desse amor Infelizmente, agora é solidão e dor Infelizmente, agora é solidão e dor Eu vou deixar você viver a sua vida Vou partir quieto Pois odeio despedidas Sofrer eu vou, isso é realidade Prioridade, pra mim é só felicidade Contigo foram só momentos de emoção Fins de semana, que jamais se apagarão A lua já foi testemunha desse amor Infelizmente, agora é solidão e dor Eu vou deixar você viver a sua vida Vou partir quieto Pois odeio despedidas Sofrer eu vou, isso é realidade Prioridade, pra mim é só felicidade Contigo foram só momentos de emoção Fins de semana, que jamais se apagarão A lua já foi testemunha desse amor Infelizmente, agora é solidão e dor